Transtorno do espectro autista é o tema do nosso bate-papo de hoje com Mariana de Miranda Seize, psicóloga clínica e coordenadora do curso de especialização sobre transtorno do espectro autista da PUC-Rio. Eu sou Ricardo Brasil, do Responsabilidade Social, está no ar. Mariana, muito obrigado pela presença, prazer enorme tê-la aqui com a gente hoje. Obrigada, eu que agradeço o convite, Ricardo. Agora me diz uma coisa, é errado falar autismo? Não, não, não é errado falar autismo, não. Atualmente, a designação que a gente utiliza, que é o que consta nos manuais diagnósticos da Associação Americana de Psiquiatria, é transtorno do espectro autista ou transtorno do espectro do autismo, né, a nomenclatura de autismo, ela é muito utilizada, vem sendo utilizada ao longo dos anos aí, na CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, mas não é errado não, a gente pode se referir a essa condição dessa forma. Agora, o que que é exatamente esse transtorno? O que que é o autismo? Então, o autismo, ele é uma condição do neurodesenvolvimento, tá, ou seja, o indivíduo, ele nasce autista, ele não se torna, né, autista, é uma condição inata do neurodesenvolvimento, quer dizer, um desenvolvimento neuroatípico, como a gente chama do cérebro, né, aqui nosso. O autismo, a gente sabe que ele tem níveis, né, ou graus, enfim. Eu queria que você falasse pra gente exatamente o que que é isso, né? Então, o autismo, ele é uma condição do neurodesenvolvimento, tá, caracterizada por dois pilares, né, que a gente diz, o critério A e o critério B. Então, no critério A, a gente tem os prejuízos da comunicação social e da interação social, em múltiplos contextos. E no critério B, são os comportamentos restritos e repetitivos, né, de interesses ou atividades. Então, precisa ter essas duas características, esses dois pilares, pra configurar um quadro de espectro autista. Então, dentro desse quadro, existem o que a gente chama dos níveis de apoio, dos níveis de suporte. Não existe um diagnóstico de autismo leve, moderado ou grave. O autismo, ele é uma condição única, digamos assim. Porém, dependendo do nível de apoio que o indivíduo precise pra funcionar em suas atividades, seja no critério A, da comunicação e interação social, seja no critério B, né, dos padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades, aí nós vamos denominar qual é o nível de apoio, o nível de suporte, que é nível 1, exige apoio, nível 2, exige um apoio substancial, e o nível 3, exige um apoio muito substancial. O que vulgarmente as pessoas chamam de leve, moderado e grave. Mas, na realidade, a gente se refere a níveis de apoio dentro desses dois critérios. Ou seja, podemos ter um indivíduo que, no que tange a comunicação e a interação, ele precisa de pouco apoio, né, nível 1, mas no que tange os comportamentos restritos e repetitivos, ele pode precisar de um apoio mais substancial. Então, essa avaliação clínica, ela é extremamente importante, né, porque não é só o diagnóstico em si. Nós precisamos avaliar a condição clínica dentro desse espectro, com esses níveis aí que você menciona, né, que são os níveis de apoio, porque isso vai ser essencial para que a gente possa elaborar um plano de intervenção adequado para essa criança, para esse jovem ou adulto. Agora, quais são esses apoios? Como que é exatamente isso na prática? É um tratamento? Como que é feito isso? Então, o nível de apoio, ele vai ser relacionado ao desempenho da função do indivíduo. Então, por exemplo, né, para ilustrar. Se eu tenho um autista que não fala, tá, ele não fala. Então, como é que ele pode se comunicar? Então, a gente faz o uso daquilo que a gente chama da comunicação aumentativa, né, da comunicação ampliada, onde ele vai poder se comunicar, por exemplo, por meio de tecnologia assistida, um tablet, aplicativos voltados para isso, programas de troca de imagens, enfim, apresentar para ele um apoio para que ele se comunique, já que não é pela fala, que seja por meio de uma comunicação alternativa, vamos dizer assim, tá. Então, isso para ilustrar. E no que tange, por exemplo, a escola, muitas vezes, né, é preciso que seja feita uma adaptação do material didático para que essa criança consiga desempenhar, então, ali, academicamente, ou aprender, inclusive, isso é um direito, né, que é o plano educacional individualizado, o PEI, onde muitas vezes se ajusta até mesmo as provas que são dadas para essa criança. Então, todas essas adaptações, muitas vezes, podem ser necessárias dependendo desse nível de apoio que o indivíduo precisa para exercer, para desempenhar as suas funções no seu cotidiano. Agora, além desse apoio, há tratamento com medicação ou não? Não existe, né, um tratamento medicamentoso para o autismo em si, né, como a gente tem, por exemplo, para ansiedade, para depressão, não existe, né, o que se trata no autismo, no caso, né, o que os médicos, os psiquiatras, os neurologistas tratam, não são os sintomas centrais do autismo, mas sim os sintomas associados. Então, por exemplo, uma criança que tem uma hiperatividade importante, uma questão atencional importante, até mesmo ansiedade. Então, esses sintomas associados, uma agitação motora, muitas vezes a intervenção comportamental em si pode não ser suficiente e ser necessário, então, entrar uma medicação para que essa criança se organize melhor, consiga prestar atenção, até porque é possível, Ricardo, que a criança, que a gente chama de comorbidade, né, tem alguma condição associada ao autismo. Então, por exemplo, pode ser uma criança que é autista, mas que também tem um transtorno de hiperatividade, de déficit de atenção e hiperatividade, IPDH. Então, por isso que a avaliação, ela é essencial na condução de todo o tratamento, inclusive para decisões mesmo até de medicação. Agora, os pais, se tem uma criança, como que o pai pode, que sinal que essa criança pode dar para esse pai perceber que essa criança pode ter o transtorno? Embora que, ter o transtorno, independente do nível que seja, existem sinais que essa criança dá que os pais podem perceber? Sim, existem, inclusive os sinais precoces que a gente chama. Em crianças muito pequenininhas, com um ano, um ano e meio, a gente já pode e deve observar um conjunto de sinais para que se encaminhe para programas de intervenção precoce. Porque quanto mais cedo que começa a intervenção, melhor são as chances de desenvolvimento. Então, por exemplo, com relação aos sinais precoces, a gente pode observar no caso de uma criança muito pequena, uma criança de um ano, por exemplo, que não aponta para compartilhar o interesse. Sabe aquilo que a criança aponta para mostrar um avião, um cachorrinho passando? Essa criança não aponta para compartilhar interesse, não olha para o pai quando aponta, não aponta para solicitar, não se comunica não verbalmente, como a gente chama, por meio do apontar, isso é um sinal, quer dizer, é um conjunto de sinais, nada sozinho quer dizer muita coisa, a gente tem que ir observando. Então, vou trazer alguns desses sinais, desse conjunto. Então, essa ausência do gesto de apontar para compartilhar o interesse, um contato visual pouco frequente, aquela criança que não olha muito nos olhos dos pais, isso ainda nessa idadezinha de um ano, um ano e meio, não imita, não responde ao sorriso dos pais, e aí um pouquinho já maior, chegando ali nos dois aninhos, essa criança não fala, não fala nenhuma palavra, não se comunica verbalmente, não compartilha atenção com os pais, não faz aí entre dois e três anos o uso funcional dos brinquedos, ao invés de pegar o carrinho e brincar com o carrinho, fica girando a roda do carrinho, ou traz o carrinho para perto do olho, isso é um sinal de alerta, faz só aquele uso repetitivo dos brinquedos, não faz um brincar mais complexo. Por isso que, assim, quando os pais observam os sinais, esse conjunto de sinais que levam a uma suspeita de espectro autista, o importante é buscar a avaliação com o médico especialista o quanto antes. Agora, o transtorno é mais comum, em meninos ou meninas existe essa variação de gênero ou não? Existem dados de prevalência, onde seria mais frequente em meninos do que em meninas, no entanto, não se sabe se esse dado ele é verdadeiro, porque há uma hipótese de que as meninas seriam subdiagnosticadas, porque a manifestação do autismo seria um pouco diferente, digamos assim, em meninas e meninos, e com isso muitas meninas acabariam não sendo diagnosticadas, então essa prevalência não seria um retrato da realidade, mas o que a gente tem em termos de dados é que, ao que tudo indica, ele seria mais frequente em meninos, mas com esse ponto de interrogação, digamos assim. Então, você falou em subnotificação, eu pensei aqui, eu imagino que os números acerca do autismo no Brasil devem ser muito subnotificados, porque, imagino, famílias pobres, famílias que não têm muito acesso, acho que deve ser difícil o pai ou a mãe perceber que aquele filho é autista e procurar ajuda, procurar tratamento, isso acaba também prejudicando os dados. Você concorda? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E é uma triste realidade, porque é muito frequente aquilo que a gente chama de uma saga pelo diagnóstico, sabe? Muitas vezes as famílias percebem os sinais, e entre perceber esses sinais, e se chegar a um diagnóstico, Ricardo, às vezes leva-se anos. A família percebe ali com um, dois anos que tem alguma questão com a criança e vai fechar o diagnóstico tardiamente, como a gente diz, lá com cinco, seis anos. E com isso essa criança perde uma janela importante de desenvolvimento, de intervenção. A gente tem ainda uma carência muito grande nesse diagnóstico precoce no Brasil. Aqui o diagnóstico ainda é muito tardio, principalmente para as famílias que dependem do sistema público, que são longas filas de esperas, que muitas vezes não têm os especialistas. O Brasil é muito grande, então a gente tem locais onde sequer tem médicos especialistas na área e precisa de um deslocamento. Há diagnósticos errados, quer dizer, a criança é autista e recebe um outro diagnóstico ou não recebe diagnóstico. E com isso, a gente tem a subnotificação e a gente tem a dificuldade de acesso dessas famílias, tanto ao diagnóstico precoce, quanto à intervenção precoce. Embora isso, se a gente pensar em termos de legislação, isso está assegurado enquanto direito, mas na prática muitas vezes não é dessa maneira que acontece. É assim como muita coisa no Brasil, na legislação é maravilhoso, mas na prática a realidade é outra. Eu vou fazer um pequeno intervalo, mas já já a gente está de volta. Fique com a gente, porque o papo está muito bom. Ah, se ele interage, ele não é autista. Isso é um mito. Porque autistas interagem, sim, pode ser uma interação diferente, uma interação de forma típica, como a gente diz, não usual. Então, assim, a manifestação dessas características autísticas, elas variam de indivíduo para indivíduo.